E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor aqui. E pra quem não me acompanha nas redes sociais, ou talvez não acompanhe muito a aba Comunidade aqui, se bem que acho que eu não falei isso na aba Comunidade, eu tava todo um processo de mudança, por isso que a gente não teve vídeos nesses últimos dias aí, por isso que hoje eu não lancei o vídeo de História do Brasil. Mas, mudei. Mudei ontem, hoje eu pensei que eu fosse colocar um vídeo de História do Brasil pra vocês, mas não consegui. Nossa, tô bem cansado, vocês tão vendo que eu tô meio vermelhado, suado aí. Eu não consegui colocar esse vídeo de História do Brasil hoje, justamente porque tinha muita coisa pra fazer aqui em casa, sabe? Então, esse aqui vai ser o nosso estúdiozinho, nosso escritório, ainda vou colocar coisas ali atrás, assim, que der. A prateleira aqui com os livros já está posta, mas o chão ainda tem muita caixa, a sala tem muita caixa. Se vocês quiserem, eu faço até um tour aqui pelo apesão aqui que a gente mudou, e a Rívia tá muito legal, a gente tá muito feliz. É um apartamento de fundo, não de rua, então tem barulho, não dá pra viver sem barulho, né? 100%, tem um clube ali atrás, pertinho de onde eu morava mesmo, tem uma escola infantil ali embaixo. Mas acho que ficou bacana, eu acho que ficou melhor assim, e eu vou correr atrás aí, pra poder fazer esses vídeos que a gente falou aqui, que tá faltando. E agora sim, eu fiz questão de mudar assim que a gente tivesse, no mesmo dia que a gente tivesse a instalação da internet, e agora sim, eu vou me programar pra quem sabe nesse próximo fim de semana, não posso garantir, a gente começar as nossas lives de revisão para o Enem, que eu já falei aqui pra vocês em um outro vídeo como vão ser, tá? Então se amanhã eu conseguir me organizar melhor, talvez eu lance vídeo, mas eu acho que não é nem prudente lançar esse vídeo amanhã, mas se eu conseguir me organizar melhor, eu vou elaborar o material, né? Terminar, na verdade que eu já comecei, mas terminar de elaborar o material que eu prometi pra gente poder fazer as lives aqui, certo? Então é isso, agora eu vou lá fazer um jantar. Você tá vendo esse vídeo justamente muito próximo, assim, minutos depois do que eu tô gravando aqui, que é bem rápido mesmo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês continuem aí comigo aqui nessa toada, porque eu estou com vocês até o Enem e demais vestibulares. Vou ficando por aqui. Tô bem cansado, mas estamos juntos. Grande beijo. Fui! 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 Fui!